Marçal virou pé frio, foi? Vamos ver. Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre o resultado das eleições. Hoje foi o segundo turno das eleições municipais de 2024 e tivemos aí a definição final do quadro. Não mudou muita coisa, tá? Todas as considerações que eu fiz sobre o primeiro turno continuam válidas. O grande ganhador foi à direita, sim. Os maiores municípios ficaram com o PL, mesmo considerando o segundo turno. É verdade, o PSD ganhou um monte de capital nesse segundo turno. É que o PL não tinha candidatos, só tinha candidatos em um terço das cidades. O dia que a gente tiver candidato metade ou mais, a gente tem chance de ter metade ou mais dos municípios, né? O segundo turno agora, tá? Um monte de cidades importantes, um monte de capitais. Mas, ainda assim, ficou atrás do PL em número de capitais e grandes cidades, cidades acima de 200 mil eleitores, né? Então, não muda muito a minha opinião. Eu tive algumas tristezas, tá? Eu vou falar pra vocês. Fortaleza, claro, a gente esperava que o André Fernandes ganhasse. Belo Horizonte, eu tinha expectativa que o Engler também conseguisse ganhar. Mas, enfim, somando todos os resultados, as coisas boas e as coisas ruins, saímos com um resultado muito positivo, principalmente porque a esquerda foi muito mal, tá? A janela de Overton tá se movendo pra direita. O centro foi muito bem, mas a direita foi muito melhor, ou seja, a coisa toda caminhou pra direita. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Tri Mundial, Pitbull do Samba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a Miriam Leitão faz aqui uma avaliação muito favorável à esquerda, né? Como a direita e a esquerda saem dessa eleição com um olhar no futuro, né? E, na verdade, ela vê que chorando que a esquerda perdeu pra caramba, mas ela diz que a direita ganhou, mas ganhou a dividida. Que Bolsonaro não tem força, que a direita tá dividida. Eu já falei em outros vídeos que isso é uma lorota que a esquerda tá contando. A direita tá unida sim. E o fato de ter gente querendo infiltrar na direita, causando essas confusões na direita, é só um resultado do sucesso da direita. A direita tá tendo sucesso, tá elegendo um monte de gente. É evidente que na política o pessoal vai querer aproveitar esse gancho, vai querer aproveitar essa onda, né? Então tem um monte de gente aí, Caiado, Kassab, né? O pessoal ali da centro-esquerda ali querendo aproveitar o gancho da direita. Então eu não concordo com isso não. Assim, as brigas que teve foi isso. Foi o Marçal, que foi o Dória querendo se aproveitar da direita. Foi o PSD do Kassab querendo interferir. Esse tipo de coisa teve, mas não é como se a direita tivesse rachado. É um monte de gente tentando se agarrar na direita, né? O PT teve um resultado pífio. Principalmente o partido que está no poder tem mais condições de ter vitórias. Tem dinheiro. E o PT teve um resultado pífio no final das contas, né? Bom, falando um pouco sobre as coisas positivas e as coisas negativas aqui. O que a gente teve de positivo nessa história? A vitória do Nunes eu não considero uma coisa de positivo, porque era uma coisa que meio que já tava dada, né? Todo mundo sabia que o Nunes ia ganhar. A gente falou isso desde o início do ano, que ia dar Nunes e Boulos no segundo turno, e que o Nunes ia ganhar, porque o Boulos tem uma rejeição enorme. O que foi surpreendente na vitória do Nunes sobre o Boulos foi que o Boulos tentou sair com essa aqui, de que perdemos a eleição, mas recuperamos a dignidade da esquerda. Não sei onde, Boulos, você gastou mais dinheiro, você gastou dez vezes mais dinheiro dessa vez e teve menor porcentagem de votos do que em 2020. Ou seja, o Boulos, na verdade, acabou enterrando a carreira política dele. Foi até uma leitura que eu fiz durante o primeiro turno, com aquelas brincadeiras do Marçal com a carteira de trabalho. A minha visão é que o Boulos enterrou a carreira política dele. Ele não tem condição de ganhar mais nada significativo. Ele pode ganhar pra deputado? Pode. Por quê? Porque tem uma galera da esquerda ali que vai votar nele de qualquer jeito. É igual o Freixo aqui no Rio de Janeiro. Não tem jeito. O cara se candidatar a deputado, ele ganha porque tem uma galera que gosta do cara e não adianta, né? Mas qualquer coisa acima de deputado... Não é porque tem a galera, é porque tem um spread muito grande. Ele é muito famoso, velho. Todo mundo de São Paulo faz esse cara porque ele sai o candidato contra o cara. Mas é isso, a rejeição é tão grande ou maior. Prefeito, governador, presidente, o Boulos não tem chance. Mesmo o senador eu acho difícil, né? Enfim, então essa foi a questão lá de São Paulo. O Boulos perdeu muito nessa eleição. Agora, lugares que eu me decepcionei. Belo Horizonte, eu esperava que o Engler pudesse ganhar. E, na verdade, deu mais ou menos o que estava dando nas pesquisas de opinião. As pesquisas acertaram. O Fuan Nomad conseguiu ganhar. Enfim, isso aqui é mais um ponto que eu falo para vocês. E esse é um resultado que vale para várias coisas que a gente vai falar aqui. É a falta de base, de partido político na base. O Fuan Nomad ganhou porque o PSD tem uma base muito boa. Tem muito cabo eleitoral. Tem muita gente para fazer pesquisa, para fazer campanha na periferia. Gente, nós aqui que estamos aqui na internet, a gente é o pessoal que interessa por política. Existe uma grande parcela do público brasileiro, do povo brasileiro, que não está nem aí para a política. Que se não for o cara lá, o pastor da igreja dele, se não for o líder comunitário do local que ele mora, se não for alguma pessoa conhecida na região ali, que é uma pessoa mais extrovertida e coisa, então não for essa pessoa lá que fala, não, vamos lá, fulano, vamos votar no Beltrano, não sei o que lá. Se não for essa pessoa lá, o cara não vota, o cara não está nem aí, não está nem preocupado com essa história. E esses partidos do Centrão têm isso muito bem estabelecido. Isso ainda falta para o PL. O PL é um partido que nesse aspecto ainda peca, ainda precisa montar essa estrutura em muitas cidades do Brasil. Então, esse foi o caso, e isso vale também para a gente aqui, vale para outras situações aqui também, que o pessoal fala assim, caramba, como é que a Cristina Gramer perdeu, mas na internet só se fala na Cristina Gramer, como que ela perdeu? Gente, a internet é importante para caramba, não estou dizendo que não seja importante, mas a internet ainda não é a representação da sociedade. Por que a internet ainda é cara para caramba e as pessoas têm pouco acesso a ela? Isso é só questão de tempo, né, até todo mundo ter acesso ilimitado à internet? Aí veremos. De novo, tem um monte de gente que não está na internet, que não está discutindo política, que não está vendo isso, e essas pessoas foram convencidas pela estrutura mais bem montada do partido a votar no Pimentel, lá em Curitiba. Essa foi a segunda decepção minha, estava torcendo muito para a Cristina Gramer ganhar, mas o Pimentel levou, né? Outra coisa, essa aqui foi a pior de todas, foi em Fortaleza, que estava, o André Fernandes, ele estava na frente até nas pesquisas, mas verdade seja dita, estava dando um empate técnico, né? Então, realmente poderia, esse resultado aqui poderia acontecer, e acabou acontecendo, o Evandro Leitão ganhou em Fortaleza. Foi uma vitória, uma derrota ruim para o PL, por vários aspectos. Primeiro, porque tirou uma capital do Nordeste do PL, né? O PL não é um partido muito forte no Nordeste, mas chegou muito forte lá. Olha só, perdeu por poucos votos aqui, 10 mil votos aqui, 11 mil votos, o André Fernandes perdeu lá, muito pouco mesmo. Então, já foi um avanço grande, o André Fernandes já fez uma grande quantidade de votos lá em Fortaleza, uma coisa muito positiva, mas podia ter ganhado, por muito pouco não ganhou. E o pior, perdeu para o PT, ou seja, essa foi a única capital que o PT conseguiu ganhar, foi Fortaleza. Então, infelizmente, realmente foi uma vitória dolorida, uma derrota dolorida essa em Fortaleza, né? Manaus também tinha expectativa que o capitão Alberto Neto poderia ganhar, acabou ficando bem atrás, 10 pontos atrás. Curitiba, como a gente falou, o Pimentel também ficou bem à frente da Cristina Grâmel. Porto Alegre, deu esperado, ninguém esperava outra coisa em Porto Alegre. Outro lugar que teve decepção aqui foi Goiânia, né? O Fred Rodrigues acabou ficando 11 pontos atrás do Mabel. A gente estava vendo ali, falando da possibilidade do Fred Rodrigues ganhar, né? Teve até essa briga do Alexandre de Moraes para tentar... Apesar da decepção, gente, compara com a última eleição onde nem tínhamos candidatos, mano. Agora estamos aí caçando, estamos de atrás. Fazer busca e apreensão na casa do Gustavo Gaia e coisa e tal, né? Enfim, é muito triste isso daqui, mas não tem nada não. Então, o Fred Rodrigues cresceu bastante lá em Goiás, tende a crescer bastante, né? Bom, em Campo Grande, ganhou a candidata do Bolsonaro. Ela é do PP, mas ela é apoiada por Bolsonaro. E perdeu a Rose Modesto, que é do União Brasil, mas é apoiada pelo Lula, tá? Então, uma boa vitória essa daqui. Embora não seja PL versus PT, era mais ou menos PL versus PT isso daqui, tá? E tem uma outra vantagem disso daqui, que o Marçal tinha apoiado a Rose Modesto. Aliás, eu vou te falar um negócio. O Marçal, cara, o pessoal tá fazendo até brincadeira com ele aqui, ó. Marçal apoiou o Boulos em São Paulo. Marçal apoiou esse cara aqui, que eu não sei quem que é. Falar que apoiou o Boulos é muito forte, né? É meme isso daí, mano. Ele mesmo na live lá falou que não declarava votar o Boulos e deixou aberto para os eleitores escolherem. Mas é isso, se não apoiou o Nunes é a mesma coisa. Pra mim, eu voto o Lula e voto o Boulos, é a mesma coisa. E a que perdeu também? Apoiou a Cristina Grammel em Curitiba, apoiou a Rose Modesto lá em Cuiabá, em Campo Grande. E agora o pessoal tá chamando o Marçal de Mick Jagger, né? Todo mundo que ele apostou, todo mundo que ele apostou, ele perdeu, né? Mas enfim. E Natal ganhou o Paulinho Freire, que é do União Brasil, mas a grande vantagem é que ele tirou a Natália Bonevides, que é do PT, né? Então menos uma coisa do PT. João Pessoa, o Queiroga, eu tava torcendo pro Queiroga, mas a gente sabia que tinha pouca chance do Queiroga ganhar, né? Então infelizmente deu o Cícero Lucena do PT, que embora o PT seja um partido mais à direita, lembrem, é um partido bem esquerdista no final, né? Bom, eu não vou falar sobre todas as coisas, que é uma capital importante. Cuiabá, o Abílio, que é do PL, ganhou. Foi outra capital em que teve disputa PL versus PT, e o PL ganhou aqui em Cuiabá, né? Aracaju também, o PL ganhou também, outra capital ganha pelo PL agora no segundo turno, com muita folga. Enfim, eu não vou falar sobre todos os candidatos aqui, mas vou fazer pra vocês um resumo do que eu fiz as contas aqui, né? Vocês lembram que aqui, ó, no primeiro turno, o PL foi o partido que mais elegeu prefeitos no primeiro turno, nas maiores cidades do país. Mas se você olhar o segundo turno agora, eu fiz essa planilha aqui pra ajudar a gente, o PSD ganhou um monte de coisa aqui. O PSD ganhou aqui, ó. É, eu falei. Belo Horizonte ganhou Uberaba. Eu avisei, que tinha o segundo turno, tô me considerando que já tinha acabado, que não. É isso. Ganhou Curitiba, ganhou Londrina, ganhou Piracicaba, ganhou São José dos Campos, o PSD ganhou um monte de coisa no segundo turno, né? Mas o PL também ganhou, o PL ganhou seis cidades acima de 200 mil habitantes, três capitais e seis cidades no total acima de 200 mil habitantes, né? Então, na conta geral, continuou o PL ganhando, tá? O PL ganhou dez cidades acima de 200 mil habitantes no primeiro turno, mais seis no segundo turno, acabou fechando com 16 cidades no total a eleição. O partido que mais elegeu prefeitos entre as grandes cidades, né? O PSD, é verdade, foi quem mais elegeu no segundo turno, elegeu nove cidades no segundo turno, mas só que no primeiro turno só tinha eleito cinco cidades grandes, né? O PSD ganhou muita cidade pequenininha, que de novo, nas cidades pequenas o que conta é exclusivamente a estrutura e coisa e tal, e a gente viu essa estrutura importante do PL montar esse tipo de coisa, né? O PL tem que fazer esse trabalho de formiguinha, agora os prefeitos do PL que ganharam tem que construir essa coisa de conhecer a associação de moradores, conhecer os pastores, conhecer as pessoas influentes que tem dentro da cidade pra justamente ter esse apoio nas próximas eleições, né? Então o PSD, embora tenha feito nove cidades grandes no segundo turno, ele fez só cinco, então ficou com 14 no total, ultrapassou o PP, que tinha feito sete no primeiro turno, mas só fez quatro no segundo, mas ainda ficou atrás do PL e do União Brasil em grandes cidades. Em cidades grandes, acaba tendo mais um pouco de força a questão da ideologia, né? Por isso que eu digo que é importante essa vitória do PL. Sim, o PL saiu ganhador dessa eleição. Podia ter saído mais ganhador. Tivesse emplacado o Engler em Belo Horizonte, tivesse emplacado o André Fernandes em Fortaleza, tivesse emplacado o capitão lá em Manaus, todas situações que tinham muita chance de ter sucesso, poderia ter saído com um resultado muito melhor, né? Mas enfim, não deixou de ser uma ótima notícia, não deixou de ser uma ótima eleição, essa eleição de prefeitos mostrando aí o resultado, né? Agora tem uma outra coisa importante também. O Novo, uma bela surpresa, ganhou 19 prefeituras em cidades. Olha que bacana como que o Novo cresceu de 2020 para 2024 com a saída do Amoedo, né? Realmente impressionante o crescimento do partido, fez 300 vereadores e 19 prefeitos, inclusive em cidades grandes como Taubaté agora, e por muito pouco não levou Ribeirão Preto, o Ribeirão Preto ficou ali por meia dúzia de votos, uma tristeza realmente. O Novo tem tantas prefeituras no estado de São Paulo quanto o PT. Olha só, olha que coisa importante, olha o crescimento do Novo, né? Então realmente impressionante isso. Como que o PT tomou uma surra, perdeu muita coisa nessa eleição, e mostrando aquilo que eu falo para vocês, né? Esse pessoal achou que tinha matado a direita tirando o Bolsonaro do poder. É o que fala, Miriam Leitman, que Bolsonaro não importa mais, porque ele é ineligível, ele não faz mais diferença, o Bolsonaro não estando no jogo, a direita entra em conflito e coisa e tal. Tomara que ela continue pensando isso, porque ela está se iludindo. Bolsonaro continua sendo o legítimo representante da direita, e quem vai escolher o candidato em 2026 vai ser ele. O ideal seria que seja ele o candidato. Se ele não for, ele vai dizer quem vai ser e pode ter certeza. É lógico, tem um monte de gente querendo se vender como direita agora. Mas não tem essa não. Bolsonaro é o cara. Ele no PL são os grandes vencedores dessa eleição. Está na descrição para o texto, no capítulo, no like. Apoie o nosso Avaquim para o nosso PC. Até a próxima. Tchau, tchau.